Acho que eu não tô precisando dizer mais nada Já tá dando pé no tapa, é a minha cara Que a saudade tá me judiando Não tô aguentando, a dor não tá passando Até não parece que a tristeza tá me acompanhando Não tem feito mais refeita aos olhos que eu tô tomando A sofrência tá surrando, o álcool não tá mais curando Tô gritando pro vento, pras paredes, pro tempo Que eu quero acabar com esse sentimento Que eu não quero mais continuar sofrendo Não saio do bar, vou ficar aqui bebendo Eu vou fazer parar pra casa, não vou voltar A garçom traz mais uma que eu quero me acabar Eu só saio desse bar Quando a última garrafa do estoque eu tomar Até no bar a esquina tristeza tá me acompanhando Não tem feito mais refeita aos doses que eu tô tomando A sofrência tá surrando, o álcool não tá mais curando Tô gritando pro vento, pras paredes, pro tempo Que eu quero acabar com esse sentimento Que eu não quero mais continuar sofrendo Não saio do bar, vou ficar aqui bebendo Eu vou fazer parar pra casa, não vou voltar A garçom traz mais uma que eu quero me acabar Eu só saio desse bar Quando a última garrafa do estoque eu tomar Eu só saio do bar, vou ficar aqui bebendo Eu só saio do bar, vou ficar aqui bebendo